Ela conhece bem o céu Quer tá dentro do motel Ela quer pegar motel Faz a maldade virar véu Ela conhece bem o céu Quer tá dentro do motel Ela quer pegar motel Fez a maldade virar véu Ela conhece bem o céu Quer tá dentro do motel Ela quer pegar motel Fez a maldade virar véu Ela conhece bem o céu Quer tá dentro do motel Ela quer pegar motel Ela quer pegar motel Fez a maldade virar véu Linda cê dá com a visão turva Tá vendo pelo véu Desce suave feito chuva Gostar de doce tipo mel Sei que cê diz que cê não sente nada Mas sabe que as nuvens só correm no céu Eu perdi pros meus passos Cideró sozinho Assumindo meus erros no banco do réu Essa noite é a ilusão Quando passa fica sombra Só lembro do seu cupo Não me entendo errado Eu não tomo história triste Meus manos tão na fome É o preço que se pagavam querer saber Aqui tudo tem seu princípio E hoje eu posso pensar no bank Que não pensar no preço Pro passo perde Cede pro parar de fazer essas coisas erradas Mas o foda que o errado Falei que eu não voltava Adivinha eu não voltei Eu te prometi o mundo Adivinha eu não te dei É o preço que se bate Esse aqui eu já paguei Sempre sobe só mais um Essa fita eu decorei Sei que cês falavam sempre falar Sei que cês falavam sempre falar Ela conhece bem o céu Quer tá dentro do motel Ela quer pegar meu teu Fez a maldade vira véu Ela conhece bem o céu Quer tá dentro do motel Ela quer pegar meu teu Fez a maldade vira véu Little bitch Vendo pelo vó Vejo minha noiva ali Tudo que eles têm é novidade aqui Mano na verdade Tô cuidando de mim mesmo E mais de sim personalidade Dizem que sou um pá Mas pá Pum Olha essa conversa onde eu moro Sobe Eu tô subindo Sobe Faça metade que eu faço Não entendi o meu sotaque Não menti quando eu te disse Quero mundo Mas você mentiu Quando cê disse Quero ti Hoje eu faço grana Tô girando pelo mundo E você tá procurando Tudo que eu te prometi Egoísta Sobe quando molha a pista Hoje eu tenho a pista E nada foi em vão Achei que tudo vem da condição E eu não vou fazer motivo Só por te pegar de coça Entende? Prefiro que você mesmo se coça Entende? Tudo que se prende pela porta Entende? Você tá sendo a melhor A aposta Entende? Se por acaso Disse assim Que o mundo é dela Como que ela tirou O mundo de mim? Sei Observe enquanto eu jogo Sem palpite com a lente Ela conhece bem o céu Quer tá dentro do motel Ela quer pegar meu tel Fez a maldade vira vel Ela conhece bem o céu Quer tá dentro do motel Ela quer pegar meu tel Fez a maldade vira vel Little bitch Tchau Tchau Tchau, tchau